Fala galera, tudo bem com vocês? Ontem a GameLanders finalmente conseguiu vencer a Sharks em uma partida MD3 A organização nunca tinha conseguido vencer os tubarões em uma competição oficial O John até comentou sobre isso dizendo que finalmente ganharam da Sharks e que estava muito feliz com a evolução do time A partida foi 2x1 A GameLanders venceu na Bind por 13x7 A Sharks estompou na Ascente e venceu por 13x2 E o último mapa foi a Icebox, onde a GameLanders venceu por 13x6 E com essa vitória a GameLanders já conseguiu sua classificação no VCT Enquanto a Sharks enfrentará hoje a Noorg às 19h e quem vencer também se classificará Inclusive já deixa aí nos comentários quem você acha que vence hoje, a Sharks ou a Noorg? E galera, se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa aquele like aí no vídeo e se inscreve no canal que isso ajuda demais a gente E logo depois da partida o Bell que abriu sua live, comentou sobre como foi a partida e deixou um recado para os torcedores da GameLanders Bom, ganhamos da Sharks No primeiro mapa foi um pouco mais tranquilo No segundo mapa os caras fizeram um excelente mapa na Ascente Jogaram muito bem Particularmente joguei mal na Ascente Cometi erros que eu não cometo Joguei de uma forma que eu não jogo E perdemos ela com o mérito total deles E a gente voltou na Ascente Box e impomos o nosso jogo A gente conseguiu aplicar tudo o que a gente queria A gente fez exec boas, a gente fez tudo o que podia E ganhamos os caras Dois away mapas E isso pra mim foi uma vitória muito grande O Sharks é um time gigante É um time foda pra caralho Dificílimo de jogar contra Grandes jogadores Vieram com uma experiência muito foda de lá e de fora Uma união Um team play diferente Vieram com ideias novas E vão vir com mais coisas ainda Então assim, eu tô muito feliz De ter tido essa vitória Na GL De ter quebrado esse tabu Ganhando da Sharks Total respeito por todos do time Tem alguns do time que eu conheço mais Que no caso é o coach, o FX Eu tive até uma oportunidade dele Um cara excelente Um profissional foda O Fra Tive um contato pouco também Mas um carinho porra muito grande O Light joga muito Eu tenho muito contato Mas são jogadores incríveis Então assim, só respeito por eles Só respeito de verdade, mano Os caras jogaram muito Ganhamos deles, ganhamos Mas respeito em primeiro lugar Educação Claro que vai ter uma zoeira Vai ter uma farpa Mais coisas saudáveis Sem faltar com respeito Sem faltar com nada Hoje Eu quero que todo mundo respeite muito a Sharks Isso é uma coisa que Eu sempre priorizo aqui na minha live Eu não quero que nunca fale mal Claro, uma zoeira Pá, tubarão Pô, show de bola A zoeira acontece Isso aí Saudável Mas nada que Afete Nada que Atinja alguém De forma Pejorativa Sabe Então é isso Tamo junto Obrigado pelo apoio de todos Obrigado por tudo Rapaziada Tamo junto Muito obrigado por todo o apoio de todo mundo Beleza É nóis E respeito total ao time adversário Tamo junto Mas e aí O que você achou Do que o Belk disse Deixa a sua opinião Aí nos comentários Deixa também aquele like Se inscreve no canal Pra não perder nada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo